No vídeo de hoje, eu vou ser o novo líder dos Rosas! Eu vou pegar um por um. Explica o vídeo! Se é um bom! Explica o vídeo! Explica o vídeo! Eu não quero fazer isso! Atenção, Rosas! Formação! É o seguinte, gente. Eu acho... Eu acho... Fica quieta! Não grita com a minha mulher! Eu acho que tá faltando verde nessa casa. Principalmente por aquele cara ali que tá vermelho. Por que aquele cara tá vermelho? Por que aquele cara tá vermelho? Aquele carro é o meu carro. Aí o problema não é meu. Você vai pintar a lente verde agora. Robson Abreu e o senhorita Emilivic. Sim, porque sempre andamos juntos. Eu vou separar você se vocês não falarem que o Void é o melhor líder que já existiu na face da Terra agora. É pra te mentir? Tá bom. O Void é o melhor líder que já existiu na face da Terra. Agora fala que falaram a verdade. Ah, é pra te mentir que falaram a verdade. Falaram a verdade. Não, fala. Eu e Robson Abreu falamos a verdade. Vocês vão trocar o estoque da casa inteiro de comida por verde. A casa nem comida tem. Então vocês vão encher com comida verde. Melhor ainda, querida. E você, mozinho, vai fazer um dia de spa pra mim. Hã? Hã? Como assim? Tem uma sozinha, a banheirinha. Então vem cá e vamos pra esse dia de spa. Socorro. É, gente. Felizmente a gente tem que obedecer o Void por 24 horas. Então a gente vai ter que pegar o nosso carro que é totalmente vermelho que eu acabei de comprar e pintar ele de verde. Eu não entendi, né? Porque tá de rosa, então tinha que ser rosa. Mozinho, é o seguinte. Eu quero, tipo assim, pra começar o meu dia de spa, eu quero, tipo assim, sei lá, uma hidromassagem, sabe? Uma banheirinha bem quentinha, bem gostosinha pra me dar um banho. Tá, então a gente vai usar a hidro da Emily, já que você tá sendo o líder hoje. Eu amei! Acabamos de chegar aqui, gente, do super... Mercado. É isso. E aqui, gente, a gente vai deixar todo o nosso dinheiro. Não, todo o dinheiro que a gente não tem. Porque eu não sei como é que a gente vai pagar. Então eu vou pegar aqui, que vai ser muita coisa. Não, amigo, pega dois. Eu vou pegar um também, porque vai ser muita coisa. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. O que foi, Toy? O Toy tá convivendo muito com a gente. Ele precisa de terapia. Mas ainda bem, gente, que eu tenho mágicas. Que eu tenho magia. Três, dois, um... Tem até teleporte. Ó, gente, pintei todo o nosso carrinho de verde. Tô acabando com a pintura do meu carro. Essa... O banho! Saia de banho. Isso, o chicoque pode expor aqui. Calma aí. E como é que banho assim? Isso. Pra ficar muito bom o seu banhozinho de spa. Doze segundos depois... Pronto, mozinhos, tudo prontinho. É cheio de sal. Só tem um probleminha. Não tem água quente, mas pode ser gelada, né? Vou comprar ótimo. Vou comprar ótimo. Ai, que bom, mozinha. Eu sei que você adora tudo que eu faço. Eu vou pegar algumas flores pra enceitar aqui, tá? Obrigada. De nada. Amigo, eu fiquei sabendo que o Vande odeia azeitona. Então, tem que levar azeitona. Toma azeitona, fi. Toma azeitona. A gente ia fazer engolir essa azeitona, fi. Ele odeia ervilha. Pega tudo. Toma ervilha, meu filho. Pega tudo. Porque hoje ele vai conhecer a casa de marimbondo. Ô, Void. Void, eu já fiz o lacinho. Já pintei o carro todo de verde. Agora destrói ele. Não, mas pera aí. Eu já pintei o carro de verde. Não, assim, quantas vezes eu vou ter que falar destrói ele? Com o quê? Com um tapinho, com um soquinho? Ah, algo bem leve, tipo uma marreta. Aqui, mozinho, uma florzinha pra completar o seu dia lindo aí. Ó, tá? Pega a flor. Isso. Você tá congelado? O que mais você quer que eu faça? Vai? Uma massagem no pé? Uma massagem no pezinho. Eu quero comer uma coisa, mozinho. Você quer comer? Sim. Tá bom, pera aí. Gente, mas a gente tem que achar uma coisa, tipo assim, maior, bem grande, uma coisa verde. Sabe? Não sei o que que eu acho. É, eu tô achada, eu tô procurando aqui. É um vinho pequeno. É, meu, eu tô comenta. Você vai praquecer. Você é o produto verde. Eu não sou comenta. Você vai ficar assim. Vamos lá. Eu sou comenta. Já peguei, já. Gente, o Valdi pediu. A gente vai ter que completar. Três, dois, um. Não. O meu carro. Gente, a água tá muito gelada aí. Eu já cheguei. Vou abrir e vou deixar prontinho pra vocês já comerem. Ah, obrigado, meu amor. Mas vamos pra praça tá bom, tá? Hum, tá muito bom. Tá gostoso? Aham. Tá bom? Claro que eu quero, mozinho. Deixa eu ver. Tá, eu vou pegar um pra pra prazer. Mas esse não era meu. Tudo bem, mozinho? Eu espero. Mas a minha amiguinha, ela vale quanto, será? No caixa? Meu filho do tovalo, não é nada. Eu acho que isso aqui é brinde, gente. Vou levar pra casa de graça. Brinde. Pode descer. Uma nova forma de abrir o carro. Prontinho, gente. Destruiu o meu carro. Agora eu vou tirar algumas fotos aqui. Sobrou um retrovisor. Pode! Vai, mozinho. Pode ligar agora pra... Fazer a espuma. Aê! A espuma tá fazendo. O que será que é isso que tá saindo aí? Será que eu trouxe coisas demais? Ah, eu achei. Olha aqui, ó. Tem um sabonete. Mas não precisa sabonetear de ouro, mozinho. É só você não mergulhar, né? Você não vai mergulhar. Ela tem espuma. Ela vira o meu olho. Ela é espuma, minha vida. Mozinho, vai dar tudo certo. Você confia em mim? Confia? Confio. Então, dá-lhe espuma. Vai, 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 vai. Gente, pera aí. Eu preciso das duas mãos que não tá sem espuma. Vai! Eu tô de truco, meu carro. Você tá triste? Eu tô triste, cara. Eu vou te convidar, então. Porque a água tá quentinha. Entra aí comigo. Pra quê? Vamos fazer espuma aqui. Você acha mesmo que eu vou entrar no banheiro pra fazer espuma com você? Por quê? Você não tá gostando do sabão, não? Não, mamãe. Mas eu não... Ah, se você não tá gostando do sabão, tá bom. Então, a gente vai lá pra piscina agora. Você vai deixar o de jogar na piscina. Com tudo, com tudo. Você vai correr no seu, puf, jogar na piscina. Você acha mesmo que eu vou deixar você... Não, vai de não! Vai de não! Vai de não! Já compramos tudo, Maidinho. Nós estamos cansados. Porque a gente encheu o carrinho. Ah, você tem bastante variedade? Muita coisa! Foi bastante coisa mesmo? Eu posso confiar em você? Pode confiar. Então, eu quero um café da tarde. Mas que eu goste, entendeu? Tem que ser algo que eu gosto de comer. É, ué. Eu tô mandando vocês fazerem. Então, é melhor ir logo, antes que eu mande vocês fazerem outra coisa, tá bom? É isso aí! É isso aí! Vai lá, Rob! Pode ir! É isso aí! Você tá ali na minha queridinha. Você falou que a gente não é inseparável? Ah, é verdade, minha filha. Vai lá, sério! Você não é inseparável, não, minha filha. Vai lá, vai, 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 vai. Minha vida, eu terminei de cuidar de mim. Você quer mais alguma coisinha? Ô, meu amor, agora eu quero uma coisa, tipo, bem séria de você, mozinha. Por quê? Porque, tipo assim, faz um tempo que eu tô, tipo assim, pra tirar os pelinhos da minha perna. Não diga mais nada. Deixa comigo. Eu vou resolver tudo. Amigo, eu tô sentindo o void, tipo assim, meio fraquinho. Eu também tô achando, gente. E já que ele vai na café da tarde... A gente vai fazer uma vitaminosa. Ah, bem verdinha. Ele não quer verde? Gente, então vamos começar a fazer essa vitamina. Mas, amigo, amigo, tem que tirar a água. Tem que tirar a água, amigo. A minha água tem que tirar a água. Gente, o void saiu. O void foi pra lá. Ele fez eu destruir o meu carro. Fez eu tomar banho na banheira. E ainda me jogou na piscina gelada. Quer saber? Eu vou tentar reunir todo mundo pra fazer uma rebelião contra ele. O void não pode ser líder dos rosa. Vai, amiguinha. Delicadeza. Delicadeza. Coloca ele que vem dentro. Amiguinha, tem que fechar o negócio. Tem que fechar aqui o negócio. Tá voando ali, ó. Tá voando a água. Tá voando, ó. Não tem que bater muito bem, não. Porque tem que ter a fibra. Se bater muito, sai a fibra. Pode isso, mozinha. É como? É assim, mozinha. É, é. É, tem que ser assim. Isso, isso. Isso, muito bom. Isso. Nossa. E se eu fizer um desenho? Eu vou fazer um desenho da minha letra. Mas, mas... Um desenho da sua letra, mozinha? Como assim? Aqui, aqui, aí a gente faz aqui. Aí agora eu vou fazer um dedo da vizinha. Acabou a bateria? Mozinha, eu vou ficar com meia parede depilada e meia, não? Tá tudo bem, vida. Não se preocupe. Fala que é estilo, é tendência. Amiguinha, tá sem cor. Ele não quer verde? Toma verde. Toma. Amiguinha, desliga, desliga. Tá bom já, tá bom já. O que você falou que você quer tomar? Você quer tomar? Então, agora você toma. Agora você toma. Vem cá. Ué. Não tava pronta ainda. Oi, Rode. Chegou na hora certa. Abre o botão. Você não quer? Você não quer, Vida, Vida. Se fizeram. Ah, Rode. Você vai gostar. Então, vai. Vai na boquinha, vai. Vai na boquinha. Vai. Nossa, Rode, que delícia. Você não gosta de azeite? Nossa. É o seguinte, gente. Eu tô aqui, ó. Tô aqui me trocando de... Você sempre é bem-vinda, meu amor. Sabe o que você vai fazer? O quê? Você vai atazanar a Emily do pior jeito. Do estilo que só a rainha da sua larga sabe. Não diga mais nada. Eu já sei o que fazer. Amigo, eu acho que deu só bebida, sabe? Tá faltando uma coisa, tipo, com... De comer, né? A pior é que ele pega. É porque é multifunções. Tem como você beber e comer a nossa vitamina. Tá vendo, ó? Você pega, virou tipo... Fala aquele negócio lá. Patê. Que patê, Tony? Não era de patê, não. Patê, Tony. Guacamole, Tony. Guacamole, Ketel. Guacamole? Guacamole. A gente fez agora, essa é guacamole. Come a guacamole. Nossa. Nossa, que delícia. Tem mais. Ela gostou. Nossa. Tá vendo? Vocês são muito frescos. E verde. Nossa, eu amei. Não tem mais cada um pote. Gente, a Ketel... A Ketel é muito estranha. Pra todos que vocês que acompanham o canal e conhecem, sabem que eu sou irmã da Amy. E que ela não gosta de carne. Mas eu vou pegar uma fatia de presunto, que é industrializado, mas ainda é carne. Vou comer um pedacinho. E aí eu vou passar o presunto na minha irmã. E vamos ver. E eu vou falar que o Void mandou um presente pra ela. Bora lá. Vocês estão rindo aí, né? Vocês estão rindo aí, né? Pois quer saber? Olha aqui. Vocês riram na minha cara. Não me ofereceram. Não fizeram as coisas direito. Aí depois agora quem vai mandar em vocês vai ser uma pessoa muito pior e sabe quem vai ser? Olha aqui. Sabe o que é isso? Hã? Minha verruga de preocupação. Mozinho! O que elas vão fazer? Limpar todo o carro do Leozinho agora. Ué, é do Leozinho. Mas o Leozinho é meu amigo. E você vai limpar o carro dele todinho. Vai ficar comigo. E você vai junto com ela. Porque vocês são inseparáveis. Você não falou isso na hora de fazer o lanchinho? Ai, gente, sério. A gente pegou isso aqui. A gente está em fome, Guilherme. Cheio de mosquito. Não, esse mosquito aí desde cedo. Esse mosquito não está saindo. Que raiva. O mosquito. O problema com o meu carro aqui? Está com mosquito. O mosquito está onde? Ali. O mosquito está onde? Aqui. Cadê o mosquito? Não está vendo o mosquito, não. Cadê o mosquito? O mosquito está ali. Então é isso. Saiu o mosquito. O mosquito bateu com a cabeça aqui. Precisa de mais alguma coisa? Me chama, tá bom? Não, não precisa mais nada não. O Void vai acabar com a gente, amiguinho. Espera aí, gente. Eu acabei de quebrar o vidro do meu carro. Por causa do Void. Porque ele que fez os meninos lá no meu carro. Ah, não. Quer saber? A gente vai fazer uma rebelião aqui. Ah, garotada. Por que a gente não coisa... Era só fazer assim. Era só fazer assim. Mas foi culpa do Void. É isso mesmo. Tudo isso é culpa do Void. 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 Cara, o Void pediu uma bandeira branca e mandou entregar um presente para ele. Branca ou não? Branca. Branca? Branca. Então abre a mão então para eu entregar a bandeira branca. Olha que bonzinho o Void. Ah, não. Não, não. Que beijo. Fala direito. O Void te mandou entregar. Que nojo, gente. Repelir ao contra o Void. Amor, amor, mas não. Amor, vem aqui. Amor, vem aqui. A gente não pode chegar só no Void assim e bater nele. Que tal a gente fazer uma batalha de rap entre você que era líder com o líder? E quem ganhar é o líder de novo. Mas aí eu vou humilhar. Tadinha. Tá preparado, Void? Preparado pra quê? Pra batalha do século. Emri contra Void. Branca. 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 Soco, não. Por que aqui a gente não usa agressividade? A gente usa lábia. Lábia. Então esse é o papo e a plateia vai pra cima. Sabe como nós resolve? Nós resolve na rima. Ei, 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 ei. Eu mais uma vez te encontrei. Plateia vai pra cima. Explica o vídeo. Hoje eu vou ensinar pra Emily como se faz rima. E aí, ei, 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 ei. Que fraco. Ei, 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 ei. Sabe que eu sou melhor. E hoje eu chego assim. Emily, com licença, passa a coroa aqui pra mim. Ei, 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 ei. Passa a coroa aqui pra mim. Passa a coroa. Passa a coroa. Passa a coroa. Passa a coroa. Perdeu. Eu nem comecei. Ei, 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 ei. Passa a coroa. Só pode estar brincando. Veio pra me ensinar. Mas eu que tô ensinando. Pra que isso? É isso que eu vou fazer com você. Te derrubar. Ei, 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 ei. Sou a melhor líder que você conheceu. Peguei meu lugar de volta. Agora o problema é seu. Quer falar sobre ser líder? Espelho, espelho meu. Não precisa falar. Não tem ninguém melhor que eu. Queridinha. Deixa eu parar. Você falou errado. No filme ela não fala espelho, espelho meu. Ela fala o quê? Eu não sei. Ei, 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 ei. Olha como ele é bom. Ele é o cara do momento. Se você não fosse dos rosa, você não ia ter nenhum talento. Não. Rebolou no final. Fora, fora. Vai, mas vai jogar. Eu, Muzinho. Não tô entendendo, Muzinho. É, o Void perdeu depois dessa. Fora, fora. É, fora. Vambora, Muzinho. Eu acho que tá claro quem é a líder dos rosas oficialmente. Agora, por favor, me dê minha camisa. Cadê a camisa? Eu queimei. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, realmente, eu sou a líder dos rosas. Eu não assisti por aqui não, viu? Ainda vou ser o líder dos rosas. No seu sonho, queridinho. Ah, é? No sonho, eu sou o seu líder? Onde você vai, irmão? Ah, eu fui dormir, gente. Apaga. Gente, ri! Ah, 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 ah. Até o próximo vídeo. Ah!